Ele tem a química divina da transformação Sabe onde tocar pra gerar ação A vida dele é verbo, o verbo faz viver Ele vai além do impossível e da utopia Tem na mão a biotecnologia A vida de quem vive e de quem vai nascer O seu poder é soberano, não dá pra falar Ele faz a terra flutuar e até girar Ele agita o oceano, cria o vento, componentes da vida Faz a nuvem vira chuva pra molhar o chão A semente vira planta, se transforma em pão Faz o sol iluminar a terra e deixá-la aquecida Ele faz a lagarta do caçuro não ser mais aquela Transformando em borboleta branca ou amarela Lhe dá asas e ainda lhe ensina a voar Ele faz em qualquer madeira orgânica a transformação Mesmo ainda que o feto seja um embrião Ele define aparências e como será Ele conta os neurônios de uma mente humana Ele multiplica células e uma membrana Conhece nossa genética e nosso DNA Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó Ele conta os neurônios de uma mente humana Ele multiplica células e uma membrana Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó O resto é pó Obrigado a cada um de vocês